Até mesmo uma parede comum pode ser uma obra de arte. Não acredita em nós? Veja por si mesmo! A natureza é inspiradora. O leopardo é uma criatura graciosa, forte e bonita. E uma ótima ideia para uma decoração de parede elegante. Você precisará de pincéis de espuma e um estilete. Corte a espuma de borracha em círculos. Faça a borda irregular na metade deles. Na outra, corte o meio. Cole as peças no rolo de pintura. Agora liberte espaço e comece a trabalhar. Passe o rolo de pintura na tinta. E passe o rolo de tinta na parede. Você não precisa deixar perfeitamente reto. Deve parecer natural. Que decoração brilhante e selvagem! Os leopardos definitivamente adorariam! Você quer tocar o espaço sideral? Fácil! Basta misturar as cores certas. Crie um degradê suave na parede. Roxo, lilás, rosa. Amarelo. Uma linda galáxia cheia de estrelas. Pegue alguns canudos de plástico. Mergulhe-os em tinta branca. E sopre a tinta na parede. Faça isso por toda a parede. O efeito será inacreditável! A parede de uma pessoa é seu universo criativo. Você precisa pintar a parede? Você pode guardar o rolo. Temos uma forma mais criativa. Um tubo de papelão. Pegue uma tesoura. Faça cortes em uma das pontas. Deve parecer com isso. Agora pegue tinta preta. Mergulhe o papelão nela. E transpira o desenho para a parede. Gire o rolo. Desenhe o meio da flor com um pincel de espuma. Complete esses dentes de leão com grama e caules. Crie uma brisa leve que sobra as sementes. Não demorou muito tempo. E você tem um mini jardim de dentes de leão no seu quarto. Leve, arejado e nem um pouco difícil. Não há limite para a criatividade. Você pode até usar seu colar de contas para decorar sua parede. Tudo o que você precisa fazer é escolher um plano de fundo. Vamos usar uma cor escura. Azul claro fica bem no preto. Pegue a tinta certa. Mergulhe o rolo e pinte a parede de preto. Aguarde a tinta secar. E depois passe as contas pela parede prendendo-as no teto. Coloque-as até o chão. Use miçangas grandes e pequenas. A decoração ficará ainda mais interessante. Que sala glamourosa! É mais do que apenas uma sala. É uma obra-prima de joias! Você não precisa fazer um piquenique para se aproximar da natureza. Pegue uma folha de plástico. Mergulhe uma esponja em tinta verde. Encoxe a folha na parede e contorne com a esponja. Não se esqueça de pintar sobre os furos da folha. Remova o molde. Não pare por aí! Repita essa técnica com folhas de diferentes formas e tamanhos. Você poderá usar modelos de papel. Veja bem! Se você usar sua imaginação, poderá transformar seu quarto em uma brilhante selva tropical. Não é incrível? Ideias criativas podem surgir quando você menos espera. Ei! Isso é uma pegada fofa! É uma ótima ideia para uma decoração. Pinte a parede. Assim que o fundo secar, comece a decorar. Faça um punho. Depois mergulhe na tinta. Você pode ficar um pouco sujo por causa da arte. Agora faça marcas escuras em um fundo brilhante. Adicione dedos pequenos aos pés. E para tornar mais realista, cole um adesivo de porta mais perto do chão. É como se alguém tivesse dado um passeio na sua parede. Querida fada, cuide da nossa casa! Pessoas criativas nem sempre acertam. Você se distraiu um pouco e a parede está arruinada. Assim como o seu humor. Essa mancha não vai sair tão fácil. Você vai precisar de algo mais sério. Pegue um rolo. Pinte a parede de preto. A cor escura cobrirá a mancha. E agora pegue alguns pincéis de espuma. Mergulhe o pincel em tinta branca. Marque círculos em um fundo escuro. Faça algumas formas ovais para deixar uniforme. A medida que você se afasta do centro, os pontos ficam maiores. O que significa que você vai precisar de um pincel maior. Veja como ficou dramático. Hashtag preto e branco. A ilusão de ótica dos pontos que se afastam ficará ótima em qualquer ambiente. E só de olhar já é relaxante. E para a próxima ideia, você precisa pintar as paredes com uma cor brilhante. Escolhemos um tom turquesa. Agora, antes que a tinta seque, dê uma textura extra à parede. E sal marinho grosso será o truque. Coloque um pouco de sal na tinta. Para evitar perder tempo com a limpeza, cubra o chão com plástico. O sal ficará colado na parede, criando uma superfície áspera. Cubra a decoração com tinta em spray. Faça isso com a parede inteira ou apenas em algumas partes. Tipo assim, os grãos de sal são como um imensidão de estrelas no céu. Há algo cósmico nessa parede. Você não acha? Você nunca sabe o que pode ser útil para decorar suas paredes. Parece que o buquê já está morrendo. Mas não jogue fora o embrulho. Você pode definitivamente usar essa folha holográfica. Pegue alguns pedaços de papel alumínio. Amasse um pouco cada um deles e prenda-os na parede. Coloque as folhas de papel alumínio uma sobre a outra. Decore a maior parte da parede assim. Esse é um lugar perfeito para selfies. É hora de ligar para suas amigas para tirar uma foto em sua nova parede. Cintilante, brilhante, incomum. Será o lugar perfeito para suas sessões de fotos. Uou! Por que você chegou tão quieta? Como remover essa mancha enorme agora? A tinta roxa fará o truque! Mas está faltando algo. Desenhe um elefante com um marcador permanente. Use um molde grande se não puder pintar a mão. Agora pinte de preto e branco. Adicione sombreados misturando cores. Desenhe detalhes com um marcador. Complete a imagem com bolhas de sabão. E faça brilhar. Use cola. Antes de secar, cubra com glitter. Agora use seus pulmões poderosos. Que belo elefante! Fotos engraçadas no seu quarto são sempre uma boa ideia. Você pode desenhar no papel? Então você também pode pintar uma parede branca. Vamos começar com um esboço gigante. Desenhe um varão de cortina. Adicione as cortinas. Desenhe uma moldura de janela. Não esqueça o peitoril da janela. Coloque um vaso de flores nele. Você pode aumentar essa decoração com o que quiser. Por exemplo, edifícios, árvores ou nuvens. Esse quarto estava definitivamente precisando de outra janela. É óbvio que tem um verdadeiro artista morando nessa casa. Quem deixou esses galhos aqui? Na verdade, até os materiais mais estranhos são bons para decorar paredes. Pinte os galhos de branco. Prenda-os na parede. Prenda um grande primeiro e cole galhos menores ao seu redor. Você já está fazendo uma bela árvore! E para finalizar, você precisará de uma massa texturizada em uma colher. Pegue um pouco de massa e crie folhas empurrando a colher contra a parede. Quanto mais folhas você fizer, mais grossa será a coroa. É como se sua árvore estivesse viva! É uma verdadeira parte da natureza em um apartamento na cidade. Onde devo colocar esse barbante? Na parede? Essa é uma ideia interessante! Coloque fios de diferentes larguras e texturas no teto. Você pode escolher uma cor. Ou você pode combinar vários tons ao mesmo tempo. Mova a linha ao longo da parede, puxando-a um pouco. Prenda cada uma no rodapé. Tudo o que você precisa fazer é pintar a parede. Escolhemos o rosa como plano de fundo. Pinte a parede com um rolo. A tinta funcionará como uma espécie de cola colando fio na parede. Espere secar e aproveite os resultados. Parece muito bom! Quase parece papel de parede texturizado. E listras nunca saem de moda! Você gostou das nossas ideias de decoração de parede? Comente abaixo e diga qual você deseja experimentar no seu quarto! E não se esqueça de curtir esse vídeo! Assine o nosso canal! E clique no sino para não perder nenhum truque de criatividade do Trum Trum!